Bom dia, Pouso Alegre, hoje sexta-feira dia 9, a gente vai falar aqui com o nosso prefeito Rafael Simões, vice-prefeito Coronel Dimas. Ontem teve uma manifestação aqui em frente à Prefeitura de Pouso Alegre, a gente tentou até uma posição dele sobre a questão e ele gentilmente aceitou com certeza a entrevista para a gente, falando sobre a onda roxa, se há algum tipo de possibilidade de flexibilização, pegar o retorno, que a gente não conseguiu foi, a manifestação pegou todo mundo meio de surpresa, então a gente vai conversar com ele um pouquinho aqui e pegar também outras informações a respeito de situação hospitalar e de tudo que envolve aí essa questão agora da pandemia e da onda roxa. Bom dia Rafael, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia a todos que acompanham aí pela Pouso Alegre Net, quero agradecer aí a oportunidade que está sendo aberta para a Prefeitura para nos manifestarmos aqui publicamente em relação à questão da onda roxa. Por diversas vezes nós já tentamos explicar, e eu acho que está mais do que explicado, mas algumas pessoas não querem entender, é que a onda roxa é uma ação positiva do Estado de Minas Gerais. Ela não permite aos prefeitos das 853 cidades se deslocar da adesão à onda roxa. Então o prefeito de qualquer cidade, ele tem que aderir na medida que o governo estabelece as micro-regiões que estão sendo acolhidos nessa onda roxa. E ontem nós fomos surpreendidos aqui por uma manifestação que eu acho legítimo, sou solidário aos comerciantes, mas eu gostaria de dizer que toda manifestação tem que ser ordeira e tem que ser educada. Ela não pode vir para a porta de uma prefeitura xingar prefeito, vice-prefeito de vagabundo. Isso não é, nós não fomos eleitos para aguentar esse tipo de coisa não. Aliás, ninguém ligou na prefeitura para dizer, ó, nós queremos uma reunião com o prefeito, com o vice-prefeito. Nós fomos surpreendidos pela rede social que haveria uma manifestação em frente à prefeitura. Beleza, todo mundo tem direito de se manifestar. Eis que a manifestação seja respeitosa e o ordeira. Aliás, nós estamos vivendo um momento de caos. Um momento de caos. As pessoas talvez não estejam entendendo. Nós estamos correndo o risco de aqui dois, três dias, não termos mais medicamento para mantê-los sedados às pessoas que estão dentro dos hospitais, dos hospitais, dos hospitais particulares. Por quê? Porque não tem remédio para comprar. Não é porque não tem dinheiro, não tem remédio para comprar. Não tem dinheiro que compre. Aliás, nós temos um caso aqui, embremático, uma família de posses. Ela tentou transferir o ente querido dela para o Einstein. Não tem vaga no Einstein. Então, o momento não é a questão de dinheiro, é a questão que nós estamos colapsando. Então, e nós estamos tirando o foco desse colapso importante, nós estamos tratando de vidas e estamos criando uma politização da pandemia. Ao meu ver, é isso que está acontecendo. Ninguém quer fechar comércio, ninguém quer gerar desemprego, mas a única forma que nós temos nesse momento de tentar parar um pouco a crescente da pandemia é através do distanciamento e isolamento. Tem gente que não quer entender, não vai entender e aí nós vamos ficar nesse passe. São assuntos e comentários que não tem razão de ser. Não tem razão de ser. Tem gente preocupada com a Zona Azul. O que que a Zona Azul muda na vida de alguém que está com Covid? Muda nada. Ah, mas o que a Prefeitura está arrecadando? O Prefeitura não arrecada nada com a Zona Azul. A Zona Azul é feita para criar um fluxo das pessoas circulando na cidade. Agora, o camarada que está doente, que precisa ir no hospital, se não tiver a Zona Azul, ele vai parar dez quarteirões de distância e vai ter que andar até chegar no hospital. Ele vai transmitindo para o caminho. Qual que é a dificuldade de entender isso? Aí vem o outro e fala assim, não, porque não faz tratamento precoce? Ué, ninguém mais fala de São Lourenço, agora começou a morrer gente de São Lourenço, as UTIs de São Lourenço... Não, não, o prefeito lá não soube fazer o tratamento precoce, agora é Chapecó. Tratamento precoce, Chapecó. Aí acaba, antes de nós começarmos aqui, o prefeito Chapecó dá uma entrevista e diz assim, não, mas eu não falei de remédio, eu falei que tem que buscar atendimento médico, mas desde o começo nós estamos fazendo isso. Aliás, eu faço a minha culpa que lá no começo nós usamos esses medicamentos que estão sendo preconizados como tratamento precoce e o resultado foi nenhum. Aí vem o cara e fala assim, mas milhares de pessoas tomaram e não tiveram covid. Se você tivesse tomado chá de hortelã você também não teria. Por quê? Porque o vírus é isso, ele é difícil de entender. Tem gente que pega, não tem sintoma, mas transmite. Tem gente que pega e vai ficar um pouco desconfortável e vai passar. Tem gente que vai pegar, vai para o hospital e não vai ter remédio que cura e vai ao óbito. É isso que nós vamos entender. Agora, o sujeito vem aqui na porta da prefeitura dizer que há 210 dias ele não vende um produto da loja dele e que agora os 15 dias que o governo do estado diz que ele tem que ficar fechado vai quebrar? Não. Vamos ter paciência. Ah, vamos conclamar as pessoas a baderna. Eu quero dizer aqui, muito publicamente, para que não haja dúvida. Pois a lei tem prefeito, tem vice-prefeito. Nós fomos eleitos para cumprir a lei. O sujeito que acha que pode vir conclamar aqui a rebelião, eu já acionei ele judicialmente. Da mesma forma que vou acionar uma moça que soltou um áudio aí, conclamando as pessoas a romperem com a onda roxa. Isso não pode. Isso não pode. Nós estamos indo para o caos. E lamentavelmente parece que nós estamos pensando em eleições futuras. Isso não é momento disso, isso é o momento das pessoas terem empatia, as pessoas se sensibilizarem com a dor do seu vizinho. Nós tivemos mais de 200 óbitos. Está dando impressão para mim que dói, acho que nós estamos banalizando o óbito. Aí eu tenho pessoas ligadas a mim, que até então negavam o vírus, que aí tiveram óbitos na família e agora estão assim, não sabem o que faz. Estamos desesperados. Nós perdemos ontem um sargento. Sargento esse que nos ajudava na vigilância sanitária, acompanhava as ações da vigilância sanitária e foi a óbito. Eu quero pedir à população, pelo amor de Deus, vamos entender o que está acontecendo. Eu não sou contra o comerciante, pelo contrário. Eu fui eleito como empresário. Agora eu não posso ser irresponsável de permitir que as pessoas continuem morrendo porque fulano, A ou B, quer fazer diferente. Nós sempre dissemos, se o Rosalé tomava uma ação isolada, não tinha um resultado tão bom. Por quê? Porque as cidades vizinhas, cada um fazia de um jeito. Agora o governo do Estado assume a responsabilidade de organizar, nós somos contra. Nós podíamos até ter baixado essa curva, mas nós continuamos tentando fazer as coisas escondidas. Você que está fazendo escondidas, você está fazendo escondidas de mim, Rafael Simões, do Dimas, da vigilância sanitária. Você está tentando se esconder de algo que não dá para fugir, que é o vírus. É o inimigo invisível. Então as pessoas precisam entender isso. Agora, o negro entrar em rede social, chamar o divagabundo, chamar o divino de vagabundo, da administração de vagabundo, isso não é possível, não. Tudo tem limite. Aqui são pessoas humanas. Eu não ganhei eleição para esse tipo de coisa, não. Se eu sou, estou enganado. Estão enganados. As coisas vão acontecer do jeito que tem que acontecer. Aliás, estão acontecendo tudo errado, porque nós não tivemos comando desde o primeiro momento. Se nós tivéssemos tido um comando central, talvez nós não estivéssemos na situação que nós estamos. O Brasil hoje é o epicentro da pandemia no mundo. É o epicentro. E aí nós estamos querendo saber quem é culpado. Sabe quem são os culpados? Todos nós. Todos somos culpados. Todos. Não tem um que não seja culpado. Todos nós. Porque nós não estamos tendo bom senso nas nossas ações. Nós estamos querendo agora ir por tudo ou nada. Porque alguém está nos conduzindo nessa linha. Alguém fala uma bobagem e nós vamos atrás. Não é possível isso. Não é possível. Nós estamos com os hospitais lotados. Todos os profissionais da saúde estenuados. Estenuados. Eles não aguentam mais. Não tem profissional para contratar. E aí fica chegando os bons exemplos. Não, porque São José dos Campos construiu um hospital em X tempo. Tá bom. E daí? O que ele põe lá dentro do hospital? Ele põe cama, põe respirador. E o mais importante que o profissional vai buscar onde? Aí teve um sujeito que falou para mim assim. Não, mas você tem que buscar fora. Como se a pandemia, Douglas, acontecesse apenas em Pozo Alegre. O vírus só fosse em Pozo Alegre. Não. Nós estamos com vírus no mundo. Todo mundo está colapsando. Agora, nós estamos muito mal no comando. Porque todo mundo quer sair da responsabilidade. Eu não quero sair da responsabilidade, não. Eu sou homem de assumir a responsabilidade. A minha vida foi essa. Eu ganhei a vida assumindo a responsabilidade. E vou continuar até o último dia do meu mandato fazendo o que tem que ser feito. Não é rede social que vai me mudar, não. Que vai fazer o que vai lá ou pra cá. Eu vou me orientar pela técnica. Se tivesse um remédio, eu vi aí um protocolo que consta um remédio que eu nunca tinha ouvido falar na vida. Aí ontem eu fui no hospital, chamei os profissionais. Falei, que remédio é esse? Ninguém sabia. Aí eu falei, puxa, na internet. O remédio é milagroso. Olha pra você ver que coisa louca. Ele cura tudo. Ele cura câncer, ele cura problema de coração, problema de neuro, problema de diabetes. Cura tudo. Quem é que acredita nisso? É protocolo. Está dentro de um protocolo de uma instituição importante. Aliás, falando em instituição, tem muita gente que faz parte de instituições importantes que poderiam estar colaborando de fato. Pelo contrário, está jogando pra galera. Fala o que as pessoas querem ouvir. Isso não é momento pra isso. É momento de falar a verdade pras pessoas. Porque mentira tem perna curta. Eu não gosto de citar nomes, porque eu também não gosto que citem coisa alegre. Mas a história de São Lourenço. Por que todo mundo parou de falar de São Lourenço? Mas o São Lourenço era um exemplo. O Brasil agora já não é mais. Ah não, agora já não está dando certo o tratamento precoce. Agora vamos pra Chapecó. Aí Chapecó agora já está começando a ficar apertado. O prefeito já está fazendo. Eu não falei de nada. Não é bem assim. Será que só o Brasil descobriu a cura? Por que se nós descobrimos a cura, por que as pessoas estão morrendo? Porque se tem essa cura, eu, presidente da república, dizeria Olha, ministro, todo brasileiro vai tomar o tal do remédio. Pronto. Agora não, o médico tem autonomia, não sei das formas. Aí você chega no médico e fala, eu não vou dar. Porque eu sei que não vai resolver. Agora, o político vai definir o que não dá para as pessoas? Isso não tem gabinete. Então, nós estamos chegando num momento que está ficando muito difícil. Mas não é imposto a lei, não acompanha os prefeitos, cidades, cidades, cintos, vizinhos. Todos tomam pressão. Isso não resolve o problema. O que resolve o problema é a conscientização das pessoas. Aí eu recebo orientação de instituições dizendo o seguinte. Você tem que trabalhar um jeito, você abrir o comércio e tirar o povo da rua. Como é que faz isso? Eu pergunto para você que está nesse tipo. Como é que faz isso? Como é que abre o comércio e tira as pessoas da rua? Aliás, é um contrassenso. Porque se você abrir o comércio e tirar o comprador da rua, Não resolveu nada. Não resolveu de nada. O que que resolveu? Agora, seria uma mágica boa. Você abrir o comércio e conseguir tirar as pessoas da rua. Rafael, você acha que você fez um fechamento de serviços essenciais em janeiro, né? Mas durou pouco tempo, durou quase duas semanas, houve uma grande pressão bem maior que essa aí dos comerciantes e da sociedade. Eles foram na porta do hospital, pressionavam no hospital e tudo. Você acha que se a gente tivesse conseguido, lógico, juntar também com a região mais cedo, a gente teria um lockdown, vamos dizer assim. Não pode nem chamar de lockdown, né? Mas um fechamento por menos tempo. A gente conseguiria estar voltando mais rápido. É o que as pessoas... E aí eu quero pedir a compreensão daqueles que querem entender, porque tem gente que não quer entender. Não tem argumento que você diga para ele, ele não quer. Ele não quer, porque ele politizou o negócio e ele não quer entender. Mas se nós tivéssemos agir em conjunto, nós teríamos reduzido o impacto, com certeza. Mas por que isso não acontece hoje? Porque não tem um comando central. Então eu resolvo fechar a Pós-Alerga, a cidade, se o vizinho não fecha, não resolveu nada. Porque nós estamos muito próximos uma cidade da outra. E o vírus, ele está mais letal e a transmissibilidade dele aumentou. Ele está se transmitindo, não se sabe por quê, muito mais rápido e de uma forma mais eficiente. Então, se nós não tivéssemos um controle, como estamos tendo agora da onda roxa, que para mim está longe de ser um lockdown, está longe de ser um lockdown, nós já teríamos colapsado. Mas nós estamos caminhando com o colapso. E aí as pessoas vão para a rede social e escrevem o que querem. Cadê o dinheiro que o Bolsonaro mandou? Cadê isso? Cadê aquilo? Cara, tem dinheiro. Não tem profissional para comprar na prateleira. Não tem intensivista para comprar. Não tem kit de intubação para comprar. Não tem oxigênio para comprar. Não é falta de dinheiro. Ah, mas faz um hospital. Volta a dizer, e aí? O que significa um hospital? Hospital significa mais as pessoas que estão dentro dele para atender do que o resto. Então é isso que está faltando. Mas é porque espaço a gente tem para a UPA agora. A UPA foi inaugurada. Mas se nós não tivéssemos a UPA, sim, nós teríamos problema. Porque a UPA está sendo a porta de entrada. Ou seja, as pessoas estão passando lá, estão sendo avaliadas, estão fazendo o teste. E aí tem história do teste também, que é bom a gente falar aqui. O teste tem uma janela para fazer. Você pode ir lá hoje, fazer o teste, dar negativo e você já está com o vírus e está transmitindo. E nem você sabe. Então olha a dificuldade que é combater esse vírus. É muito difícil por isso. Ou seja, você tem a janela certa, porque as pessoas falam, vamos fazer teste massa. Tá bom, aí eu falo, Douglas, você vai fazer o teste. Você faz o teste, dá negativo e você fala, pô, eu estou liberado. Só que você está com a doença. E não deu a janela ainda para definir. Você sai para a rua distribuindo Covid. Então olha quantas dificuldades nós temos. Quantas dificuldades. Eu tenho a todo momento conversado com a associação comercial para poder a gente caminhar. Agora, enquanto estava sobre o meu comando, o comando do Dimas, o controle da pandemia era uma coisa. Só que a partir da onda roxa, quem está comandando isso é o governador de Minas Gerais. Então não adianta a pessoa vir aqui na porta de feitura, contar a vida dela, que eu acredito que esteja muito difícil. Muito difícil. Porque não vai resolver. Eu não vou fazer papel de povo, peitar o governador para amanhã tomar uma ação e ter que voltar tudo de novo. Porque isso vai confundindo a cabeça das pessoas. Pode ou não pode? Pode ou não pode? Não pode. Nós fizemos um juramento para tomar um poste e cumprir a lei. A lei diz que não pode, pode. Agora, se eu soubesse a fórmula, eu já tinha aplicado isso. Tanto eu, como todos os prefeitos, governadores, o próprio presidente da república, nós estamos buscando soluções. Rafael, alguns comerciantes aqui também, eles reivindicaram, a gente não sabe se é na intenção de... Ah, o outro está fechado, o cartocast também. Mas muita gente tem reclamado das filas, por exemplo, para a conta de jogos de paz, o que houve, de algum fluxo a mais. E gente pedindo, olha, eu acho que poderia fechar mais. A gente vê que tem algumas lojinhas de celular funcionando, que estão permitidas pela onda roxa, né? A gente tem que ter as indústrias funcionando e a gente está bem longe do lockdown. O que você acha disso? Aí, Douglas, é o seguinte, não cabe a mim, ao dia, o negócio da opinião. Porque quem fez as regras lá na onda roxa, foi o governo do Estado. Então, não adianta eu achar que o governo devia ter feito isso, que o governo devia ter feito aquilo. Mas eu cumpri o que foi determinado a nós. Nesse momento, cabe isso. Na hora que acabar a zona roxa, a onda roxa, nós vamos definir o que é que tem que ser feito. Aí, a responsabilidade retorna para a Prefeitura de Pouso Alegre. Nós vamos buscar e tentar atender da melhor forma possível os interesses econômicos com a restalvar, guardar vidas. Mas, nesse momento, não cabe ao Rafael dizer isso ou aquilo. Aliás, essa história de fecha tudo, vieram alguns vereadores aqui trazer para mim a história do fecha tudo. Aí, eu perguntei para eles, dessas pessoas que estão dizendo fecha tudo, tem alguma que esteja aberta? Não, todas estão fechadas. Ou seja, então nós estamos naquela coisa. Se eu estou quebrando, eu quero que quebre o resto. Aí, você falou da indústria. Pouso Alegre tem dois segmentos extremamente importantes. O da saúde, que são as indústrias farmacêuticas, e a de alimentação. Você já imaginou se nós não tivéssemos remédio, tivéssemos comida? Ah, não, vamos fechar tudo. Tá bom, você já não está tendo remédio para comprar. Nós vamos fechar as indústrias farmacêuticas e vamos fechar as indústrias de alimentação. E aí, como é que nós vamos fazer? A equação, ela é muito difícil. Ela é muito difícil. O que nós vamos é que as pessoas têm conscientização. E aí, eu recebo, não, você tem que ir à exaustão, conscientizar as pessoas. Mas, passou de um ano. Qual que é a dificuldade de entender que para eu conversar com outra pessoa, eu tenho que estar de máscara? Qual que é a dificuldade de entender que eu tenho que fazer a higienização das mãos? Qual que é a dificuldade de eu entender que eu tenho que fazer o distanciamento? Aqueles que não precisam trabalhar, tem que ficar dentro de casa. Ah, não, fecha, põe grade nas praças. Beleza, vamos pôr grade nas praças. As pessoas estão com o lado de fora, a polícia chega e diz, ó, meu direito de ir e vir, eu quero ficar aqui, eu fico aqui. Ou seja, o que que resolveu? Então, eu volto a dizer, a minha vida inteira eu me pautei por isso. Problemas difíceis, não caem em soluções fáceis. Ah, não, vai lá na praça, senadores e eventos, e fecha a praça, senadores e eventos. O que que resolveu? Nada, zero. Porque as pessoas ficam em torno da praça. Então, essas soluções não cabem. Eu recebo e até agradeço, pessoas me mandando sugestões, mas nós não achamos nada eficaz, nada eficaz, que possa ajudar de forma efetiva. Porque você escreveu um texto imenso, dizer assim, olha, eu acho que nós temos que abrir o comércio, porque o comércio não é culpado. E ninguém disse em momento algum que o comércio é culpado. Eu nunca ouvi nenhum político dizer que o comércio é culpado. Muito pelo contrário. Por que que se fecha o comércio? Pra tentar reduzir a circulação de pessoas. Se o comércio quer fechar as pessoas no novo comércio. Aí a onda roxa vem e fala assim, não, você pode fazer o delivery, mas você pode também entregar. Retirar do balcão. Retirar do balcão. Você tem que deixar de trabalhar fazendo listar grossa. Cara, você tem que se cuidar do vírus. Não é do prefeito, não. Não é do vice-prefeito, não é da vigilância sanitária, não. Aliás, tinha comerciante bravo, porque estava com o negócio dele fechado. A família inteira pegou o vírus agora. Os empregados deles foram contaminados. E agora? E agora, como é que faz? Vidas, elas morreu, atacou. É o ponto final. Não adianta a gente voltar e fazer um retrocesso. Se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo, não. Apagou a lampadazinha, ela não acende mais. E de repente a gente não está prestando atenção nas vidas que estão indo embora. Nós estamos pensando em discursos paralelos. E estamos perdendo o rumo da história. Estão perdendo o rumo. Aí cada um que fala, piora mais. O governador vem e fala assim, não, porque... Nós estamos atrasados na vacinação, porque os municípios não estão vacinando. Os Alegre não tem uma dose de vacina mais para a primeira dose. Aliás, se tem alguma lá, é porque ainda tem um descompasso, né? De saber quem é que vacina ou não vacina. Será que nós temos que vacinar as polícias? Beleza, vamos vacinar. Nós temos profissional para isso. Qual profissional da polícia? Até agora não se definiu se vacina a polícia militar, se vacina a polícia civil. Nós só temos 70 doses. Só 70 doses? Qual vacina a polícia civil, polícia militar, polícia rodoviária federal, polícia rodoviária estadual, bombeiro? 70 doses. Aliás, aí a culpa é dos prefeitos? Não. E falar dessa questão da vacina também, você foi um dos primeiros prefeitos, se não foi o primeiro, a gente não tem que se dar certo, a anunciar aí uma compra de vacina, um acordo de vacinas da Sputnik, que está aí brigando para tentar ser aprovada no Brasil. O anúncio, inclusive, era agora para abril, né? Para começar o segundo cinese, segunda quinzena de abril. Como é que você vê essa situação e se impassa aí? Porque, pelo jeito, talvez já não se concretize agora em abril essa questão. Bom, isso é importante dizer, olha você ver. A todo momento sai uma lei nova. Aprovada lá em Brasília, tentando facilitar a aquisição de vacina. Aí agora, ah, os empresários agora podem comprar vacina. Aí vem os fornecedores de vacina e dizem assim, não vamos fornecer para empresários, nós só vamos fornecer para o governo federal. Aí nós fomos lá, conversamos com o Fernando Sputnik, ele foi muito incisivo. Eu já vendi 10 milhões de doses para o governo. E após isso, quando começarmos a fabricar, nós teríamos condição de disponibilizar vacinas para a Poza Alegre e micro região. Já não vai acontecer. Por que não vai acontecer? Porque até agora não se aprovou, nem em caráter emergencial, o uso da Sputnik. Então, a cada dia, as coisas vão piorando. E aí eu quero deixar muito claro para as pessoas. Para mim, Rafael Simões, por Dimas eu tenho certeza, a única solução que nós temos para a pandemia chama-se vacina. Não existe outro. Ontem teve um profissional da saúde, o Douglas, que falou uma coisa muito inteligente para mim. Ele falou, Rafael, nós já tivemos problemas anteriores de vírus. Tivemos problemas anteriores de vírus. H1N1. Matou muita gente no Brasil. Não foi uma pandemia, mas matou muita gente. Por que que a ivermectina não resolveu o problema do H1N1? Por que que a cloroquina não resolveu o problema do H1N1, mas agora vai resolver o problema da Covid? Não resolve, pessoal. Queria eu que resolvesse. Volto a dizer, lá no começo nós usamos todas essas drogas. Até porque o médico tem essa possibilidade de fazer essas experiências. Todos esses medicamentos foram utilizados. Aí tem uma pessoa que insiste no meu celular. É porque não está fazendo certo. Cara, nós estamos com o coronel Sandro, deputado estadual, o maior defensor do tratamento precoce, entubado, lá em Belo Horizonte. Será que ele não soube fazer o tratamento precoce? Será que ele errou no tratamento precoce? Pelo amor de Deus, se tivesse o medicamento, todo mundo estaria usando, o mundo estaria usando, os Estados Unidos estariam usando, a Europa estaria usando. Então não existe esse medicamento que previne. Ah, mas milhares de pessoas usaram e não tiveram Covid. Elas não teriam Covid com medicamento ou sem medicamento. É isso que as pessoas não conseguem entender. Entendeu? Ontem a pessoa foi para o hospital, meio que a força, porque a família meio que arrastou ela para dentro do hospital, ela não queria ir porque ela acreditava que ela estava dando tratamento precoce, que ela ia se superar. Ela chegou lá saturando abaixo de 80. Não, então, o que é o tratamento precoce? Para você que está nos assistindo, sabe o que é o tratamento precoce? No primeiro sintoma, você buscar um médico. Tipo, esse remédio que se dá aí para gripe, febre, como é que é o nome dele? De pirônia. De pirônia. Eu vou contar uma historinha para você, porque a live é bom, porque você vai contar as coisas. Ontem chegou para mim. A pessoa, ela foi no médico particular, os sintomas, o médico deu de pirônia. Ela não conformou, ela foi num hospital particular, deu de pirônia. Aí ela não conformou, foi num outro hospital particular, deu de pirônia. E ela estava inconformada, ela gastou R$ 1.600 para tomar de pirônia. Por que será que todo mundo deu de pirônia com ela? Porque a indicação era de pirônia. Não era outra indicação, ou seja, ela passou, gastou, foi em três locais diferentes e todo mundo deu de pirônia. Ela chegou na UPA e falou assim, não é possível, foi andar de pirônia para mim aqui. Então, as pessoas não entendem ainda que nós estamos com um vírus novo e que não tem ainda um remédio. Que zera Deus, né Douglas, que fala assim, é um pouco que saiu um remédio, esse aqui resolve o problema. Há quantos anos nós temos o vírus da AIDS? Até hoje, nós não achamos a cura para matar o vírus da AIDS. Nós controlamos as infecções decorrentes das complicações do vírus, mas nós não conseguimos até hoje, depois de muita pesquisa, achar esse remédio e mata o vírus. Mata. Ele controla os problemas que o vírus gera. E nós somos muito embrionários nessa história do Covid. É algo que está machucando o mundo inteiro. Agora, quero dizer novamente, eu sou solidário aos comerciantes. Eu fico muito triste quando eu vejo a pessoa falar que está fechando. Mas eu não posso, nesse momento, descumprir a lei, até porque seria uma hipocrisia minha, do Dimas, fazer isso. Seria uma demagogia. Saber que amanhã vai vir uma liminar e vai falar assim, você descumpriu, vai voltar a cumprir a onda roxa. E, além disso, você vai ganhar um processinho criminal, aí você vai ficar esperto. Filipe o Dicat também, né? Você faz para agradar o comércio e daí eu venho sabendo que vai... Eu acompanho algumas coisas que o Carlos manda para mim. 50% quer que feche, 50% quer que haja. Não cabe a mim, nem ao Dimas, a nenhum gestor público, ficar se direcionando para a rede social. Não é essa a nossa função aqui, não. Nós fomos eleitos para administrar a cidade. Nós temos inúmeros problemas. Eu tenho uma professora que não quer dar aula virtual. Ela não quer dar aula presencial, ela também não quer dar aula virtual. É, a maioria não é uma minoria, mas daí ela faz um barulho danado e começa a criar problemas. É que é aumento. Uma hora que está dizendo que não pode dar aumento, as pessoas querem aumento de salário. Aí vem outro e fala assim, não, por que o prefeito dele não dou salário dele? Por que o vice não dou salário dele? Isso é tipo brincadeira. Se o meu salário, o salário do Dimas, resolvesse o problema da pandemia, é na hora que nós damos o salário. Mas isso não resolve nada. A prefeitura tem atendido todas as pessoas em estado de pobreza, tem atendido, tem distribuído de cesta básica. Agora, nós não podemos usar disso para um discurso político. Não é hora disso, é isso que eu quero que as pessoas entendam. Não é hora disso, é hora de nós estarmos aí virtualmente unidos, buscando ser solidários, compreensivos. Agora, eu não vou admitir que o camarada vem na porta da minha prefeitura aqui e gritar que o prefeito é ladrão, que é vagabundo. Não, vou processar o camarada, ele vai ter o direito de mostrar que tudo que ele está falando, gritando na frente das pessoas, é verdade. Ou não, né? Ou não. Agora, eu não saio por aí chamando as pessoas devagarmente. Rafael, uma questão que me preocupou bastante ontem, com a declaração do Combinador Romeu Zema, ele diz que muitos hospitais, não necessariamente o Hospital São Marivano, tem aí um a dois dias de estoque de sedativos. Queria perguntar para você, se está acompanhando essa situação, monitorando isso aqui, como que você vê essa questão? E a declaração até da presidente da Federação Santas, que disse que vão ter que transportar paciente. É, eu recebi ontem as duas informações com muita preocupação. Daí que eu digo, ao invés de nós estarmos de fato preocupados com isso, de como acudir essa situação, porque o camarada que estava aqui na porta da manifestação, que eu acho legítimo a respeito, é legítimo, amanhã ele pode estar lá no hospital. E aí não tem remédio para ele, para o pai dele, para a mãe dele, para os amigos íntimos dele. E aí o governador simplesmente vem e fala assim, olha, não vai ter remédio entre um ou dois dias, não vai ter mais remédio, eu vou ter que transferir o paciente. Eu pergunto cedo, transferir para onde? Tudo lotado? Todos os hospitais estão lotados? Não, para onde tiver o remédio. Essa resposta, ela é sem noção. Transferir o paciente para onde tem o remédio. O remédio é uma caixinha, não é mais fácil trazer o remédio para onde está o paciente. Agora, a Secretaria de Saúde dá uma nota dizendo, olha, os hospitais terão que encaminhar o paciente para onde tem remédio. Eu falo, não, para tudo. Para tudo que eu quero descer. Porque que coisa é essa? Se você tem um remédio lá em Uberlândia, é só você pegar um carro ou um helicóptero e trazer o remédio para o Pozo Alegre. Ou pegar de Pozo Alegre e levar para Itajubá. Agora, falar de transferir as pessoas para onde tem o remédio, aí isso é o fim da picada. Então, eu estou vendo que as pessoas estão perdendo a noção do que está acontecendo. Aí, ontem teve uma reunião e teve uma orientação, não é mais para vacinar o profissional de saúde que não está na linha de frente. Não, mas agora já foram vacinados. Essa era uma decisão que tinha se tomado lá atrás. Não pode agora você querer retroagir. É fato. Fato é fato. Não dá para você mudar o fato. Ou seja, não se pensou lá atrás nessa situação. Aliás, se eu pudesse, e aí é bom aproveitar aqui também para fazer esse clarecimento mais uma vez, não é o prefeito, não é a secretaria municipal que define quem é que vai ser vacinado. Isso é um plano nacional de imunização. Nós aqui somos só aplicadores de vacina, só isso. Nós não temos esse direito de dizer, olha, o jornalista está na linha de frente e vai ter que ser vacinado. Ah, não. Quem tem que ser vacinado é segmental. Nós não temos essa liberdade. A outra liberdade é ficar mais rápido quando chega. E depois disso, nós temos feito isso. A Cozalé foi a primeira que imunizou 100% da população, acima de 80 anos. Ou seja, nós temos feito o dever de casa. Nós estamos sem vacinar agora. Por que será? Porque nós não queremos? Porque o nosso profissional está cansado? Não, porque não tem vacina. Aí fica assim, usa a segunda dose. Aí no outro dia ele diz, não, não usa não. Pode ser que não tenha para fazer a segunda dose. Mas que coisa. Então, nós estamos sem controle. Eu estou me sentindo assim, um corpo sem cabeça. O corpo não sabe aonde que vai. Ele vai ali, bate na parede, ele volta para cá, bate na outra parede. Só que nós estamos aqui para tentar ajudar. Nós fomos eleitos com 80% para cuidar do povo. De todos. Da melhor forma possível. E nós estamos tentando fazer isso. Nós estamos desagradando alguns? Vamos fazer o que estiver determinado para nós cumprirmos a lei. Eu não vou sair do que dá a lei determinada. Não vou. A gente tem buscado aí fazer o melhor possível. Você está falando da questão dos medicamentos. Se não fosse os contatos pessoais que nós temos dentro da indústria farmacêutica, nós já tínhamos colapsado. Já tínhamos colapsado. Se eu não tivesse contato com o presidente de farmacêutica, nós não teríamos ainda um estoque de três dias que nós temos. Deixar claro para a população, o estoque nós temos para três dias. Mas não é o Samuel Libani, não. Os hospitais de Rosalegre não tem mais que três dias de estoque. Aí o governo manda para cá medicamento para o meio-dia. Olha. Meio-dia. O que muda isso na vida? Então, eu acho que nessa hora a gente tem que ser muito verdadeiro. A gente tem que parar de ficar pensando em eleição. Cara, eleição não muda nada na vida das pessoas que estão aí defendendo o X ou o Y. Você pode ter certeza, meu amigo, você que está brigando por causa de política, você não vai receber nada em troca. Nada. Muito pelo contrário. Nós estamos levando o país para o caos. Nós estamos no extremismo. Nós estamos vivendo o extremismo. E isso é péssimo. É um país de uma capacidade de ação monstruosa. Mas lamentávelmente, nós estamos levando para o extremismo. Esse aqui fala uma coisa, o outro grita de cá. Ainda que o de cá tenha razão, o de cá não aceita. Você já não está conseguindo dialogar mais. As pessoas não vieram aqui para dialogar. As pessoas vieram aqui para gritar, para jogar pedra. Sabendo que não é aqui que vai resolver o problema. Se você quer resolver o problema, você liga para o Romeu Zema. Convença o Romeu Zema a derrubar a onda roxa para o sul de Minas. Quanto? Ah não, porque a cidade vizinha vai romper com o Romeu Zema. Romper por quantos dias? Dois dias? Três dias? E aí nós vamos criar uma maior confusão na cabeça das pessoas? Pode? Não pode? Aí o camarada diz, a vigilância veio aqui e fechou o meu negócio. Sabe por que fechou o seu negócio? Porque você estava fazendo errado e porque alguém te denunciou. Por isso. Simples assim. E aí o cara veio falar para o prefeito e culpado. Não, moço, eu tenho costa larga. Eu assumo tudo. Desde o momento que a gente esteja fazendo o certo. Agora não pode você querer fazer o errado e achar que está certo. Ninguém foi aí e fechou o seu comércio porque você estava fazendo o certo. Arbitrariamente. Fechou o seu comércio porque você estava fazendo errado e tinha alguém que denunciou você. Aliás, sim. Cadê a polícia? Cadê a vigilância sanitária? Rapaz, tem uma festa de denúncia o dia inteiro. Um denunciando o outro. Ou seja, ao invés de nós estarmos sendo solidários, tentando conscientizar o meu vizinho para não fazer. Não, estou denunciando. Fala para cá. Aí a pessoa ligou para mim e falou assim, mas eu não posso aparecer na denúncia. Não é mais fácil você que conhece o seu vizinho conversar com ele e tentar conscientizar o que ele está fazendo errado. Não. Eu quero bater nele com a mão escondida. Não, para com isso. Eu queria aproveitar que a gente falou agora há pouco sobre sedativos. O Rafael falou que a gente tem um stop para três dias. Esse dia atrás saiu uma fake news na rede social, compartilhando em todos os grupos, no Facebook, de que havia acabado o estoque de sedativos aqui em Pouso Alegre. Como o Rafael Simões acabou de falar. A gente tem um stop para mais ou menos três dias. É mentira que tinha acabado, tá? É importante você ter que evitar esse tipo de mentira e de compartilhar esse tipo de mentira porque gera uma preocupação e um paciente entubado não consegue ficar sem sedação. Como é que você vai manter o paciente entubado sem sedativo? Tá joia? Ou seja, se fosse verdade, já tinha que estar tirando os pacientes tudo do hospital. Então, não é assim que funciona. E eu queria aproveitar também... Aliás, Deus, só acordar de alguém. Eu não sei porque fake news bom não pega. Se você contar uma conversa mentirosa, boa, ninguém propaga ela. As pessoas gostam de propagar o que é ruim. Ah, eu conversei com a mãe de uma funcionária do hospital, ela disse que lá as pessoas estão sem sedativo. As pessoas não têm noção nem do que é entubação. Não sabem o complexo que é uma entubação. O quanto aquilo é invasivo. A pessoa fica brigando. Se ela não tiver sedada, ela vai ficar brigando com o cânico que entrou na garganta dela. E ela vai morrer. Porque as outras situações dela vão se agravar. Então, a pessoa não sabe nem o que é isso. E está dando palpite em rede social. Aí o camarada grava um áudio e solta. E todo mundo sai propagando o áudio. Não quer nem saber se é verdade, se é mentira. Mas conta uma notícia boa, mentirosa, para ver se propaga. Não propaga. Mas eu entendo isso. Nós temos a obrigação de entender. As pessoas estão com medo. E aí as pessoas acreditam. O Hospital das Crises Amoribã fez um vídeo mostrando o tamanho do sofrimento que estava lá dentro do hospital. Isso é para deixar as pessoas com medo? Não. Para conscientizar de quanto é grave a doença. Um dia rodou, no outro dia já não tem mais lembra disso. Aí falando com um amigo, volta a dizer, eu falando com um amigo ontem que teve Covid. Ele negava o Covid. Ele falou, pelo amor de Deus, eu não desejo nem para o pior inimigo ter Covid. É isso. Agora, não é possível que todo mundo queira testar para ver se de fato é ruim. Pode. Nós temos notícias de pessoas que estavam com resultado positivo. A gente sabia que estava com Covid, era para ficar em isolamento e estava na rua, estava nos bares, estava trocando copos com os amigos. Olha, o prefeito, o vice-prefeito vai resolver isso, o governador vai resolver isso, o presidente da república vai resolver. Não. O que vai resolver é a consciência das pessoas. Eu saio daqui, ando pela rua, encontro um monte de gente sem máscara. Aí vem o camarada e fala assim, enquanto você me colocar uma multa pelo não uso de o carro vai resolver. Aí eu pergunto para você, meu amigo, sem nenhuma paixão política, como é que multa? O carro tem placa. Você anota a placa e manda a multa. Aí eu chego para o sujeito que está sem máscara e falo assim, qual o seu nome? Dá o seu documento. Ele vira para mim e fala assim, não vou dar, não te interessa o meu nome. E aí? Vai chamar a polícia? Vai atender o cara? Como é que nós vamos fazer isso em uma cidade do Porto de Coisa Alegre? Ou seja, é inviável. Não foi feito porque é inviável. Se eu faço uma lei desse tipo, eu estou contando mais uma mentira para o povo. Mais uma mentira. Eu não sou homem de ficar contando mentira. Você pode gostar de mim, pode gostar. Mas eu não vou fazer o que você acha que tem que fazer se não é execuível. Eu pedi para falar com a autoridade e dizer, você tem uma sugestão, faça uma recomendação, manda pronto para mim aqui. Agora, tem que ser execuível. As coisas tem que pôr no papel e esse papel tem que transformar em fato. Não adianta eu fazer um papel escrito bonito se aquilo não gera resultado. Não gera. E aí eu vejo a dificuldade dos políticos de falar para o povo. Ah, se eu falar, o fulano pode não gostar. Meu amigo, eu não estou aqui para agradar ninguém. Eu não estou aqui para tentar ajudar todos. Nem eu. Você está aqui para agradar alguém? Não, eu estou aqui para ajudar. Porque se não der para ajudar, também vou pôr uma casa. Vamos cuidar da nossa vida. Sujeitos que eu estava na fazenda ontem, ao invés de estar aqui. Não, eu estava lá dentro do hospital. Coisa que ele não tem coragem de ir lá para dentro do hospital e entrar no convideiro como eu entro. Ele não tem coragem e nunca foi lá. Ele não sabe o que é isso. Ele não sabe o que é ver as pessoas morrendo na sua frente. Aí ele vem gritar aqui que eu fui para a minha fazenda. Você está enganado, moço. O quanto você estava gritando que eu estava lá no hospital regional tentando achar remédio para curtir aquelas pessoas. É isso que eu estava. Você está entendendo? É isso que eu estava. Então, as pessoas estão enganadas. As pessoas estão enganadas. A gente vê que muita gente não sabe quem perdeu o parente por pneumonia, com falta de oxigênio. Sabe o que é. Sabe o que é a situação do hospital. Antigamente com 10 leis de treino, hoje com 50 leis de treino. Não é dinheiro, não é leito, não é cama, não é respirador. Não é nada disso. Não tem gente mais. O hospital das quilos fez um chamamento para contratar sete técnicos de enfermagem. Marcou entrevista para os sete. Sabe quantos foram fazer entrevista? Nenhum. Nenhum foi. Quando o cara entra, ele está indo para a UTI, no meio do expediente, no máximo dois dias, ele chega lá e fala que a carteira, eu não aguento, eu não vou ficar, não estou preparado para isso, eu não estou acostumado. Você chama o fisioterapeuta que está acostumado a trabalhar no ambulatório e fala, eu não precisamos da sua ajuda, você precisa ir para dentro da UTI. Ele chega para a carteira e fala, vamos baixar a carteira. E aí o camarada vem aqui na porta da prefeitura e chama o devagarão. Não, 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 vamos parar com isso, vamos ter respeito das pessoas, vamos ter respeito. Eu não fui candidato para poder comentar esse tipo de coisa, não. Todo mundo me conhece, sabe como é que funciona comigo. Não vamos extrapolar os limites da coisa, não. Vamos no bom senso, vamos conversar, mas ir para esse lado, não. Eu perdi o sono essa noite por conta disso. Eu não sou moleque e não tenho esse caráter que estão pensando que eu tenho de apresentar esse tipo de coisa, não. Se os caras quiser botar ali, vota, se não quiser, não vota. Agora, não vamos confundir as coisas, não. Vamos ter limites para as coisas. Porque é o tal do político querer agradar todo mundo, eu não quero agradar ninguém. Eu quero fazer só o meu serviço, para o qual eu e o Dino somos eleitos. Só isso. Se tiver solução, volta a dizer, nós já teríamos de implementar. Dependendo do custo. Dependendo do custo. Eu não tenho. Não tenho. O Rafael citou também a questão do vídeo que foi divulgado pela prefeitura, né? O professor Alegrinete também compartilhou esse vídeo, essas imagens. E tem muita gente falando que, ah, foi sensacionalismo. Foi terrorismo. Gente, esse repórter sabe. Ele já passou a noite dentro desse hospital, situações parecidas, não era com o vídeo. O quão triste que é. Inclusive essa questão de automedicação. Perder um familiar com isso, né? Todas as tentativas de mostrar o áudio de um diretor de um hospital falando. Não é para causar terror, porque não é necessário. Igual que você tem de qualquer forma. Não precisa. Mas é para evitar o sofrimento de mais famílias, de mais gente. Que vão perder parentes e amigos, porque você resolveu acreditar em uma automedicação. Em vez de procurar um hospital mais cedo. Ou que depois vão ter que ver lá dentro. Não vão ver, né? Porque o convite você não vai ver como é que está seu familiar lá dentro. Você não vê. Pior ainda. Isso é o que dói mais, né? E talvez seja o que esteja trazendo aí um certo estresse. Porque a pessoa não tem nem condição de se pedir, né? E aí parece que apagou da vida, né? Fulano sumiu da vida dele, né? Um X cortou. Não é assim, né? Família que perde, ela sente, mas sente muito. E a gente tem que ter respeito por isso. Agora, a missão nossa, do poder público, é tentar amenizar isso. É tentar amenizar os óbitos. Não estamos conseguindo. Não estamos conseguindo. A gente fala muito regional, mas já tem um renascentista. As pessoas estão morrendo. Santa Paula, as pessoas estão morrendo. O Samuel Ibani está morrendo, morre mais porque atende mais. As pessoas que estão indo para o UTI não estão conseguindo voltar. Não estão conseguindo. Tem paciente jovem que já foi desentubado duas vezes e teve que entubar de novo. Ele não consegue, não reage mais. E nós estamos lá. Os profissionais estão lá tentando. Eu vi médicos experientes chorando, chorando igual criança, por ver as pessoas morrerem do jeito que está morrendo. Sem que ele possa fazer nada diferente. Eu tomo a liberdade aqui de dizer, porque ele é uma pessoa que eu gosto muito, até quando eu tenho como irmão, que é o Dr. Marlos Matoso. Ele acompanhou a mãe morrendo. Ele gravou um vídeo para mim e ao fundo o bip da máquina já estava no finalzinho. Cara, ele é um intensivista. Ele é um grande cardiologista. Você acha que se tivesse solução, ele não teria salvo a mãe dele? Eu não acho que tinha. É o bem mais precioso que ele tinha naquele momento na frente dele. E eu guardo o áudio, porque cada vez que eu ouço aquele áudio eu choro. Ele dizendo à minha mãe que está indo, Rafael. E o bip da máquina caindo. Isso dói para a gente. Aí vem um sujeito da porta e o prefeitura me chama de vagabunda. Ah, moço, vamos parar com isso. Eu estou inconformado com isso. Aqui, quero fechar dizendo para vocês. Enquanto tiver a onda roxa, a prefeitura de Pozalaia vai cumprir a onda roxa. Se você acha que está errado, você vá a Belo Horizonte. Você faça contato com o Romeu Zema. Mas não vamos mudar a situação. Eu não vou pôr o meu CPF lá na frente para ser responsável pelo homicídio com o Pozo. Tenho certeza que o Dimas também não vai. E nenhum nós aqui vamos fazer isso. Até porque na hora que a coisa estourar lá na frente, ninguém vai ficar para trás para pagar a conta. Deixar claro isso aí. Fala de ser muito direto com as pessoas. O Carlos estava preocupado. Não, acho que não de hora de gravar lá. Pode ser que tenha alguém que não goste. Meu amigo, já volto a dizer. Não estou aqui para agradar A, B ou C. Estou aqui para fazer o correto. Posso até estar fazendo o errado. Mas em todo momento eu procurei fazer o correto. O Rafael Simões é desse jeito. Vai continuar desse jeito hoje, amanhã e sempre. Até o dia que eu for embora. Então não adianta. Pressão para cima de mim? Isso não funciona. Eu não sou homem se é depressão. Para quem não me conhece, eu passei fome. Eu venci trabalhando. Então não é pressão que me comove. Não é pressão. Eu estou aqui para ajudar. Volto a dizer, sou solidário. Não estou aqui para dizer se a onda roxa está certa ou está errada. Porque não cabe a mim. Cabe a quem fez a onda roxa. A nós cabe apenas cumprir a lei. E vamos cumprir. E vamos cumprir. Nós não estamos aqui para falar, ah, porque eu tinha que fazer isso, porque eu tinha que fazer aquilo. Não. Não é a hora nossa. Rafael, então para encerrar, ontem os comerciantes conversaram entre eles ali e falaram que eu estou pensando de abrir na segunda-feira e encarar isso. Eu quero dizer ao comerciante, se isso acontecer, você terá sua loja lacrada. Você terá sua loja lacrada. Você perderá seu alvará. Se você acha que você pode abrir, eu vou te dar o conselho e o caminho para você. Porque é legítimo e é constitucional. Você vai lá na justiça, você pede uma liminar e abre a sua loja. Através de uma ordem judicial. Porque com isso, você transfere a responsabilidade para quem te deu a liminar. Esse é o caminho certo. Aliás, eu vou ter uma reunião daqui a pouco com a Associação Comercial e vou orientá-los. Se a Associação Comercial acha que está errada a onda roxa, o que ela tem que fazer como representante da indústria e comércio? Acionar o Poder Judiciário. Aliás, toda hora estão xingando o Supremo Tribunal Federal. Toda hora. É uma onda para xingar o Supremo. O Supremo não age de pronto, por iniciativa própria. Se ele deu uma decisão, é porque alguém foi lá pedir uma decisão. É provocada. É, porque é provocada. A jurisdição, eu falo dos alunos, ela é inédita. Ela fica lá parada. Se ninguém movimentar o Supremo, o Supremo não vai decidir nada. O Supremo está decidindo porque alguém foi lá pedir a decisão dele. É a mesma forma que você acha que vai fazer na bruta? Não vai. Não vai. Aqui tem prefeito e tem vice-prefeito. Então você não vai. Você vai abrir e nós vamos macrar a sua loja. Você vai ter um monte de problemas, mais do que você já tem. Agora, se você quer algo constitucional, algo democrático, você entra na justiça, expõe as suas razões. Se o juiz der uma liminar, está valendo. Ordem judicial, cumpre-se. Cumpre-se. É assim que resolve dentro do regime democrático. E é assim que vai ser. Na pressão, não. Na pressão, não. Se tem prefeito que cede a pressão, eu não cedo. Porque eu sei quanto é que o meu CPF custa. Ninguém vai vir aqui depois resolver o meu problema na hora que eu tiver um processo criminal por homicídio culposo. Ninguém vai. Eu tenho consciência disso. Então, eu não vou sair da lei. Tenho certeza que o Dimas também não. Então, se você quer resolver o seu problema, se você acha que você tem esse direito, você vai no judiciário e você vai ter lá uma resposta. Sim ou não. Da mesma forma que tiveram com relação ao abertura das escolas. No momento anterior. Nós entendemos que era essencial ter escola. os professores entenderam que não, o judiciário disse que não. Nós cumprimos a lei. Simples, não é? É fácil. Então, é isso aí. A gente agradece a prefeitura da senhora que a gente tenha concedido essa entrevista exclusiva para a gente. Para o Leal Dimas, vice-prefeito. Obrigado. Bom dia para vocês. Se cuidem, mantenham aí as medidas de distanciamento, de uso de máscaras. Álcool gel. Álcool gel. Realmente, é o pior. Se você pensa que na hora você vai pegar Covid, é o pior momento para se pegar Covid. É o pior momento para... Até para ficar gripado, né? Para usar o hospital. E aí, é bom a gente terminar dizendo. O tratamento precoce é exatamente você ir imediatamente buscar atendimento nele. Esse é o tratamento precoce. Esse é que resolve. Não é você ficar em casa, olhando a sua saturação cair, E você deixar para ir para o hospital, a hora que você está com 85% de saturação. Porque nesse momento, você com certeza já teve 70% do seu pulmão tomado. Primeiro sintoma gripal, procure a UPA. Ah, eu tenho plano de saúde. Então procure o seu plano de saúde. Mas procure. Ah, mas lá tem Covid. Não, mas você já pode estar com Covid. Você tem que procurar ajuda. Não se auto-medique. Não se auto-medique, pelo amor de Deus. Procure um profissional. Volta a dizer aqui. Eu não sou contra nem isso, nem aquilo. Ah, Rafael, contra o Bolsonaro, porque não quero ter tratamento precoce. Cara, eu não sou contra ninguém. Pelo amor de Deus, eu não sou contra ninguém. Só que você tem que procurar um profissional de saúde. Ele que tem que te orientar. Você não pode se auto-medicar, porque você fica em casa se auto-medicando. Quando você chega no hospital, pouco pode se fazer por você. É isso. Só isso. Nada mais que isso que nós queremos. É importante que você procure um médico no primeiro sintoma gripal. Se você está com dor de barriga, você procure. Se você está com diarreia, você procure. Se você está com dor de cabeça, você procure um profissional. A doença, ela tem vários sintomas. Então, não tem um sintoma específico. Você pode estar sem febre e estar sendo contaminado. Nós temos um secretário que estava com 70% do pulmão já tomado e não tinha febre. Não tinha febre. Então, cada um reage de uma forma no vírus. Tratamento precoce é você correr no médico se você estiver passando mal. Tá bom? Muito obrigado, Douglas. Obrigado a todos que tiveram paciência. Me desculpe pelos desabafos, mas nós aqui somos seres humanos. Nós temos família também. Nós temos amigos. Nós temos um povo que nós amamos. E nós não vamos abrir mão de isso. Nós não vamos abrir mão de isso. Beleza? Um abraço a todos. Obrigado e um bom dia para vocês.